Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa atividade. Na atividade de hoje falaremos sobre um bloco econômico que é super importante na economia mundial, que é o BRICS. É um bloco emergente composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Esse bloco contém 40% da população mundial, ou seja, o grande mercado consumidor e 20% da economia mundial. Nesse bloco, os países mais fortes do bloco são, sem dúvida, a China e o Brasil. E vale ressaltar que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil vende muito para a China e compra muito também. Só que o Brasil vende matéria-prima, como minério, produtos agrícolas e agropecuário. e compra da China produtos tecnológicos, industrializados. Por isso que manter um acordo comercial com a China hoje é vital para o Brasil. Certo? Até aí tudo bem, meus queridos e queridas? Na atividade que eu vou postar, vocês terão que fazer pesquisas simples, referente a esse tema. E qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, podem me chamar, ok? Boa atividade e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.